Oi, oi gente! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Dai e no vídeo de hoje vamos fazer um provador aqui na Renner. Espero que vocês gostem. Aproveita, já se inscreve no canal, curta e compartilha esse vídeo com suas amigas e vamos para o vídeo. Oi gente! E a primeira peça, o primeiro lookinho aqui de hoje, é com essa camisa. Que é aquela camisa estilo e jaqueta, tá tudo em couro, né? Em pelú, a gente sabe, cor ecológico. Tem esses botões, ó, detalhe dos botões em metal. Para complementar, coloquei com essa basiquinha aqui, preta, tá? E essa leg naquela estampa bem invernal, né? E depois, que é o pé de galinha. Vou mostrar aqui pertinho para vocês. E o lookinho. Ficou assim. E vamos aos valores. A camisa tá no tamanho M, R$ 299,90. A basiquinha preta, R$ 49,90, tamanho P. E a calça leg, R$ 199,90, tamanho M. Então, deixa eu tirar a camisa aqui para mostrar para vocês com mais detalhes a calça. Bolsinhas atrás, elástica na cintura, tá? Bolso. E não tem passante de cinta, tá? A composição da calça é algodão com elastano, tá? Ela tem bastante elastano. Mas é grossa, não fica transparente. Ó, a calça é bem bonita. Só aumentando o frio que você vai colocar outras camadas, né? Bem bonita essa calça. Ela fica ali no tornozeiro. Vou botar uma botinha. E a camisa tem esses bolsos frontais, que são bolsos mesmo, tá? É um couro bem bom, tá, gente? Uma PU assim, bem firme, por dentro. Ela tem tipo uma camocinha, para esquentar. E assim dá esse efeito de jaqueta, né? Para ser larguinha. Ela fica aqui abaixo do quadril. Muito linda. Uma qualidade boa mesmo. Ó, tem o botão de luz aqui no punho. E vamos para o próximo. E esse outro lookinho que temos aqui. Esse macacão. Que tá uma coisa linda. Vou mostrar os detalhes para vocês. Ó. Primeiro que ele tem esses... Tá vendo esses bordados aqui? Tanto aqui. Essa cor de caramelo. Como aqui nos bolsos. Ele tem preguinhas aqui na frente, tá? Ele tem um desenho lindo atrás. Só que ficou grande para mim. Mas depois eu vou mostrar para vocês que dá como... Tem como ajustar. Ó. Ele cruza nas costas. Ó. Tá vendo? Ele cruza nas costas. Não se soltou ali. Olha como fica atrás. Tá vendo? Fica um xizinho ali, ó. Cruzando. E na frente é assim. Ele tem bolsos. Só aqui mesmo. Tem um comprimento legal. Para mim eu só precisaria fazer barra não. Porque eu usaria aqui com uma bota. Um saltinho e tal. E coloquei aqui por dentro. Essa gola alta. Essa gola alta é bem comum aqui na Renner. Inclusive eu tenho dela. Ela é candeladinha. Tá vendo? E a golinha dela não é aquela golinha que estrangula. É uma gola bem confortável. E é um imitando um tricôzinho mais fininho assim. Super confortável. Super de boa para lugar que não é tão frio. E se for muito frio, você só coloca uma térmica por baixo. Que já aquece. Eu achei lindo esse macacão. Bem bonito mesmo. Tá mais. O macacão tá no R$40,00. R$259,90. A garota estourou. E a blusinha tá no P. Não. No M. R$89,90. Lembrando que temos cupom na Renner. E tá rolando várias promoções. Todo dia tá tendo uma promoção diferente. Então, se liga aqui na descrição. Que eu vou deixar a promoção que tá vigente. E você compra todas essas peças com o melhor desconto. Tá? O meu código consultora tá passando aqui. E todas as informações eu deixo aqui na descrição. Lookinho completo. Cheio lindo esse look, hein? Botou uma bota aqui. Fechou. Vamos ver o próximo. Gente, esse look aqui. Olha que gracinha. Combinei esse blazer. Que tá com um acabamento perfeito. Lindo. Muito bem feito. Uma lapela. Um tecido grosso, sabe? O corte dele. Muito bem feito. E minhas mangas ficaram grandinhas. Mas eu sempre uso arregaçada. Então, ficou legal. Por dentro eu coloquei aquela basiquinha, né? Que é... Ótimo pra montar look. E esse shortinho de couro. Ó. Ele tem elástico na cintura. Tá? Aqui na frente tem um botãozinho. Mas é só de enfeite, tá? Ele não precisa abrir pra entrar. Ele tem elástico e entra super tranquilo. Tem essa faixinha. Mesmo tecido. Tá? Com essas listrinhas aqui, ó. Detalhes. Tem bolso. Não tem zíper, tá? Tem essas linhas aqui. Atrás. Só o elástico. E assim, um look assim. Muito lindo. Muito lindo. Bem invernal. Aqui você poderia colocar uma meia preta. Com a bota. Né? Vai ficar show de bola. Os detalhes do blazer, ó. Um botãozinho. Isso é um extrato, gente. Um coraçãozinho. Uma coisa linda. Muito lindo. E nós vamos aos frases. A blusinha eu já tinha falado pra vocês. Que é 49,90. O blazer é tamanho 38, tá? O preço eu vou deixar aí na tela. Porque a etiqueta tá sem o preço. Mas eu tenho certeza. Que esse blazer tá com um valor melhor pelo site. Que esse blazer tava remarcado dia desses. E deve tá com um valor excelente. Eu vou deixar aqui na tela. O shortinho é tamanho M. Ele é 199,90. Mais um shortinho bom, viu? Um shortinho muito bonito, ó. Deixa eu puxar o blazer aqui. Pra vocês verem. Tá vendo? Que ficou um tamanho ótimo. Ó. Não ficou apertado. Ficou lindo esse shortinho. E o preto, né? Que é básico. Você vai usar várias vezes. Com a bola alta. Com o tricô. Com a camisa branca. Dá pra fazer diversas combinações com esse shortinho. E o lookinho completo é esse. Antinho lookinho lindo. Agora pro inverno. Pra quem vai viajar. Pra quem vai fazer pra uma festa. Tá lindo. Vamos ao próximo. E pra quem ama vestido. Gente, esse vestido. No último pranador. Eu provei um vestido igual a esse. Só que sem manga, tá? E agora na loja eu cheguei com manga. Porque eu achei muito mais lindo. Olha que coisa mimosa. Muito lindo. Lindíssimo. É o mesmo vestido. Só tô mostrando porque realmente. Assim, eu me encantei pelas mangas, né? Acho que as mangas fizeram toda a diferença aqui. Tá? Ele tem uma linha alta. Mas não é apertado. Essas mangas bufantes. Eu tô com o tamanho G. Já vou adiantar pra vocês. Porque era o único que tinha aqui em loja. Mas eu dei o truque aqui atrás. Com a piranha. Aí ele ficou bem acenturadinho. Tá vendo? Aqui se você botar um cintinho de corrente dourada. Vai ficar um mimo. Ele fica assim nessa altura. Em mim. Que só baixinha fica assim. Acima do joelho. Mas se você é mais alto ele vai subir um pouquinho mais. Tá? Marca bem a cintura aqui. Porque tem esse elastex aqui na cintura. Tá? Mais da mesma estampa. Que deixa aquela coisa meio camuflada. Muito lindo. Aqui você põe uma volta. Já tá pronta. Tá linda. O vestido. Vamos aos preços. Vou deixar aí na tela. Que a etiqueta tá sem valor. Mas um mimo. Viu? De vestido. O vestido que você vai usar muito. Ele é elastex. Né? Então ele tem bastante elasticidade. Tá? É poliestra sim. Mas no frio a gente aceita, né? Mas é um vestido mimoso. Viu? Muito lindo. Essas ombreiras, ó. Que deixa bem. Bem estruturadinho. Essa mania. Uma graça. Vamos ao próximo. Gente, eu queria dizer desse look. Mais um look. Muito lindo. De inverno. Ó. Primeiro esse treco. Nessa cor bege. Lindíssimo. Super confortável. Super fofinho. Não pinica. Nada. Ele tem esses botões. Mas eu dei uma aberturazinha aqui neles. Achei que ficou mais legal, tá? Coloquei só um pedacinho aqui dentro. Essa calça em tweed. Como se fosse um xadrez, né? É um xadrez. Lá tem esses detalhes aqui, ó. Nesses botões. Esse hiper, né? Passado de cinto. Também com detalhezinha do mesmo botão. Nesse corte cenoura, tá? Essa calça vem com um conjunto. Uma blusa igual da mesma estampa. Mas eu não gostei do conjunto. Assim, tudo junto. Muita estampa. Achei melhor com essa blusinha, tá? Um tricôzinho, ó. Ele é curtinho, tá? Aí eu coloquei aqui um pouquinho por dentro. Tá? Pra dar um charmezinho. A calça até que ficou folgadinha pra mim. Mas eu acho que prefiro assim. Tá? Ó. Um dos preços. A calça. Tamanho M. 219,90. A calça, ó. Com bolsos. Não tem elástico, mas tem bolsinhos atrás. Fake. Tá? Muito bonito essa calça. E a calça com a estampa que dá pra você combinar com muitas outras cores, né? Dá pra jogar uma blusa cinza aqui. Um tricô cinza, um branco. E outra coisinha. 159,90. Tamanho P. Tá? Ele é mais larguinho mesmo. Ele é P, mas ele é mais larguinho. E achei que ficou um lookzinho tão mimoso, tão lindo, tão delicado. Né? E super arrumadinho pro frio. Você que vai fazer uma viagem aí. Em breve. Pra Gramado. Pro sul. Pra um lugar mais fresquinho. Tem looks lindos aqui na Renner. E lembrando o nosso córrego, né? Que sempre com um despondinho melhor. Aqui, coloca ali uma botinha ófio, ó. Ia ficar linda, hein? Um calçado mais clarinho aqui. Esse é o look. Vamos pro próximo. Gente, agora eu trouxe esse look aqui pra vocês. Essa blusinha marrom. Que ela é toda em poliamida, ó. Bem flexível. Tá com esse trabalhado aqui. Acho que eu já trouxe essa blusinha aqui. Mas, pra complementar esse look, eu achei que essa blusinha foi lá. Que ela é toda justinha. Ó. Com essa calça. Olha essa calça. Como ela é diferente. Tá? Ela é uma calça off-white. Wide leg. E ela tem essas listras, ó. Que vão em todo o comprimento. E tem uma barra bem larga. Então dá pra ver. Bem larga ela mesmo. A barra dela. Ó. E mim, não precisava fazer nada. Mas é uma opção mais alta. Acho que vai ficar um pouco mais curta, tá? Bolsinhos na frente. Bolsinhos atrás. Passante de cinto. Cinto encapado. Tá? Ela é bem injustinha na cintura. Tá? Tô com tamanho 40. E ela tá de 219,90. Tá? Já a blusinha. Deixa eu ver aqui pra vocês. 119,90. Tamanho 8. Tá? E o lookinho completo foi esse. Um lookinho mais simples. Um lookinho mais dia a dia, né? De não pensar muito menos elaborado. Mas é aquele básico que funciona. Ficou lindo, né? E as peças. Dá pra desmembrar e formar outros looks. Muito lindas com essas peças. Uma base aqui. Uma calça off. Vamos ao próximo. Gente, esse último look aqui. Com esse tricô com mangas bufantes. Ele tem esse círculo aqui, ó. De uma manga 3 quartas. Ó. Tem o sombrinho bem franzidinho. Fica bem infante. Golinha careca. Aqui, me desenta. Com essa calça. Com essa calça cheia de cenoura. No peru também. Não vendo mais a fundilada lá na barra. Aqui com preguinhas na frente. Não achei que ela veste perfeitamente, não, tá? Tá vendo? Achei que ela fazia um volume aqui. Não gostei tanto. Isso, gente. É como se fosse uma camuça fininha dentro, sabe? Ela ficou bonita, mas poderia ter vestido melhor. E não é o tamanho, porque eu deixei a 38 e ficou pior. E a 42 ia ficar muito solta aqui. Essa aqui já ficou do meu tamanho mesmo. Mais um lookinho completo a esse. Então, aqui você arremata com uma botinha. Com um lofa. Com um rocacinho. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A maioria gritante dos looks. Looks já para o outono. Uns looks mais quentinhos. Com mais tricô, com pele. Fake. Mas espero que vocês gostem. Que vocês estejam curtindo. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. E compartilhar esse vídeo com as amigas, tá? Um beijo. E obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Tchau.